Senhoras e senhores, eu sou o Dil e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft. E hoje eu vou colocar o mapa do Bedrock Survival pra download, em homenagem a todos vocês que apoiaram essa série. Então se você quer baixar esse mapa, link aqui na descrição e bora lá que eu vou mostrar algumas coisas bem legais que tem aqui. E pra você que não acompanhou, Bedrock Survival foi uma série incrível que reuniram vários youtubers. Eu, Vitor, Foca, Matheus, teve também o Gabriel e depois chegou o Nubizinho pra jogar aqui no Realms, no Minecraft Bedrock. Que é essa versão de Xbox, PS4, celular e também de Windows 10. Só que a série durou apenas 3 meses e hoje nós estamos aqui no distrito de lojas que a gente começou a criar as lojas aqui. Pra eu mostrar pra vocês o que que tem nesse mapa, vamos lá. Bom, bem no começo da série a gente já criou a nossa loja de peixe, o Foca criou essa loja aqui de comida, de cenoura. O Vitor criou essa loja de foguetes e aqui na frente a gente tem também uma loja de frango automática. Uma coisa legal que nós fizemos foi aquele cassino ali que tá praticamente funcional. O Nubizinho, que chegou depois, criou aquela loja ali que é a Lan House, que vende Lan. E esse gigante portal do Nether aqui, que é bem legal. E aqui no Nether, uma das coisas mais legais que a gente fez foi essa cúpula gigante, onde cai a nossa farm de slime dupla gigante, que foi bem legal fazer. Bora lá na nossa base pra você conhecer tudo que nós fizemos nessa série. Ah, e se você tá gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal, porque tá rolando Bedrock Adventure 2. A série survival mais legal aqui desse YouTube, onde nós estamos fazendo a base automática mais divertida do Minecraft Bedrock. Segue lá, eu... Cara, você não vai se arrepender, eu te garanto. Link aqui na descrição. Agora sim, bora continuar. E por falar em farm de slime dupla gigante, está aqui essa belezinha que tem vários andares. Foi bem legal construir a equipe Quaze, destruiu todo esse buraco aqui. E cabe a você agora baixar esse mapa, se aventurar. E se você ainda não sabe baixar e instalar o seu mapa aí no celular e no Windows 10, tem um vídeo aqui no canal que te ajuda a fazer isso. Vamos dar uma andada aqui rapidamente pra frente e aqui embaixo a gente já tem a minha base. Que dicas de passagem é a base mais bonita aqui do Minecraft Bedrock. Survival. Mentira. Talvez. Enfim. Digam vocês aí nos comentários. Mas aqui embaixo nós temos o nosso sistema de armazenamento de itens. Aqui nós também temos uma farm de abelha que ficou bem bonita. Nós temos farm de XP. Nós temos elevador sem água, farm de lã e lá em cima tem uma das vistas que eu considero... Pera aí, deixa eu quebrar esse vídeo aqui. Uma das mais bonitas desse mapa aqui, que é essa vista aqui, ó. Que é justamente a nossa entrada ali, ó. Pelo portal do Nether. Mais um pouco pra frente nós temos aqui nossa farm de rosa de Wither, que inclusive tá lotada os ovos aqui, ó. Aí, se vocês quiserem jogar no mapa, cara, pode aproveitar bastante. E também a nossa farm de pistão 100% automágica, né, no caso. Lotada de pistão aqui pra vocês aproveitar. Olha só essa quantidade de pistão que tem aqui. Essa farm é insana, cara. Ela é muito insana e eu recomendo muito que vocês deem uma olhada, porque foi muito legal fazer. E agora estamos aqui na base do Vitor, que inclusive é uma base também belíssima, que a gente já tem logo de cara um armazém baú aqui, que não foi 100% completo, mas a gente tem essa torre maravilhosa que ele construiu. Uma pequena vila bem bonita, bem legal. E aqui dentro, inclusive, nós temos aqui, ó, um easter egg, que é o Foca. Que é esse urso aqui. Cara, isso é muito bom. A gente também tem algumas passagens secretas, mas eu não vou entrar em tudo pra esse vídeo não ficar longo. Inclusive, eu recomendo bastante que vocês baixem esse mapa aqui e descubram. Porque tem várias coisas escondidas aqui nesse mapa. E eu quero ver se você vai conseguir encontrar tudo, hein. Aqui nós também temos uma farm de ouro 100% funcional, que inclusive o Foca também fez. E várias, aqui ó, achei. Aqui na frente, nós temos uma farm de ferro, que o Vitor também construiu. Inclusive, eu queria ver se tinha algum desenho nas tochas aqui, mas eu acho que não. E é claro, a gente não poderia deixar de ressaltar os 40k do Vitor, que tá chegando. Vamos lá, galera. Vamos ajudar o Vitor a chegar aí nos 40k, se já não tiver chegado quando esse vídeo for ao ar, né. E agora, acabamos de chegar aqui onde o noobzinho estava. E olha só que coisas legais aqui. Nós temos balões, a gente tem até um esquema de parkour. Ali, ó, tem o portal do Nether, que é por onde eu vim. Inclusive, esse mapa aqui tá bem fácil de encontrar as coisas. Nós temos aqui uma fornalha. Olha ali, parece que a gente tem uma farm de galinha. Pra cá, a gente tem a farm de lã. E naquele lado de lá, a gente tem uma farm de ouro. Olha só aqui também. Nós temos uma farm de trigo, parece. E mais aqui na frente, a gente tem essa farm maluca que o noobzinho fez. Inclusive, se você quer saber o que que é, vai lá no canal do noobzinho. Dá uma olhada pra poder compreender, cara. Porque nós fizemos vários episódios e a série foi bem legal enquanto durou. E agora, a base do Foca. Inclusive, Foca, a gente deve a decoração dessa farm aqui. Mas como a série acabou, agora eu não posso fazer mais nada, né? Mas aqui na base do Foca, a gente tem aqui, ó, algumas vaquinhas. Ali a gente tem baús. Aqui a gente tem o começo de uma ruína. Olha que tá bem bonitinho aqui. Parece que o Foca tinha planos para essa ruína. Ali na frente, a gente tem uma farm de pedregulho. Pedregulho. Desse lado aqui também, a gente tinha mais ruínas. O Foca tava concentrado nesse estilo de decoração aqui no mapa. Mais uma farm de ouro. Ali a gente tem, ó, uma plantação de spruce, né? Caso você queira ir. Aqui, mais ruínas que eu achei bem legal. E aí, ó, pra poder encantar os seus itens. E desse lado de cá, a gente tem uma farm zero tick de alga pra poder pegar XP. Além disso, aqui na parte de baixo, ó, vamos caminhar aqui. Na parte de baixo tem a base realmente do Foca, que é onde nós temos os itens do começo do jogo, ó. Que ficou sensacional. Ficou bem bonitinho, bem aconchegante. E pra finalizar com chave de ouro, pra quem viu o vídeo do presente, eu ganhei de 100 mil inscritos. Que eu fiquei muito feliz, fiquei muito emocionado. Nós temos também algumas salas aqui, que foram momentos muito marcantes do meu canal. Que estão aqui no Bedrock Survival. Foi construído 100% no Survival aqui. Sensacional, cara. Esse aqui foi muito marcante pra mim. E cada sala representa um momento marcante aí, ó. Isso aqui já é esse ano. Isso aqui já é a série do Bedrock Survival. E a partir de agora, aqui na parte de cima, tem, ó, o que vocês viram no começo do vídeo. A placa de 100 mil inscritos. Porque foi com Bedrock Survival, lógico, uma das séries que me ajudou a alcançar essa marca. E eu sei que muitos de vocês devem estar se perguntando, Gil, mas por que que Bedrock não deu certo? Por que que vocês pararam de fazer Bedrock Survival? E eu vou explicar pra vocês, basicamente, o que aconteceu. A gente começou a série com vários youtubers. E no andamento dessa série, dois youtubers saíram logo de cara. Não conseguiram fazer muitos vídeos aí. Cada um tem sua vida por questões pessoais. Realmente não conseguiram produzir. Então, o objetivo da série era criar uma ilha comercial. Onde a gente fizesse várias lojas. Jogasse juntos. Minigames. E aí, como tinham vários youtubers, a gente pensou, pô, vamos fazer as bases longe. E aí, a gente concentra no centro comercial pra poder fazer as lojas e as interações. Só que, com dois youtubers a menos, depois o noobzinho entrou. Mas já tinha caído muito o hype e a vontade da galera de jogar aqui no servidor. Acabou que os outros youtubers também deals animaram, assim como eu. E aí, cada um seguiu o seu caminho. Agora, o foco e o noobzinho estão fazendo uma série survival que também tá bem bacana. E é isso, galera. Esse foi o motivo que o Bedrock Survival não foi pra frente. Tá? Eu espero que vocês entendam. E lembre-se. Vejam Bedrock Adilventry 2. Que é a série survival mais legal do YouTube nesse momento. Eu te garanto, cara. Aquele negócio lá tá muito legal. E eu garanto que você vai curtir bastante. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Baixa o mapa. Tá aqui o link na descrição do Mediafire. Comenta aqui embaixo o que você achou desse mapa aqui também. O que você achou de Bedrock Survival. E um grande abraço. A gente te vejo lá no Bedrock Adventure 2. Eu te prometo. A série tá muito massa. Um grande abraço. E fui! E mais aqui na frente, nós temos, se eu não me engano, uma farm. Deixa eu ver aqui. É, eu não sei pra que serve isso aqui, não. Corta o cabeça. A parte você corta mesmo, tá? Porque eu não sei pra que serve essa parte, não. Deixa eu ver. E aí, né? O que serve isso aqui?